Música Isto aqui ó, é o descaso que deixaram para a FUNAI e o retrato da vergonha que era a FUNAI no passado. Vou ter que pagar de aluguel aqui ó, milhões e a aeronave está avaliada em mil reais agora no leilão. É absurdo, é absurdo. Uma aeronave dessa com capacidade de 12 pessoas, abandonada aqui desde 2013 pela FUNAI. Uma aeronave que estava sendo destinada à saúde indígena. Quantos índios morreram picados de cobra porque não tinha uma aeronave dessa próximo da aldeia para levá-la ao hospital? E agora estamos verificando em novo o descaso que foi feito com o patrimônio público. O que resta-nos agora é apurar responsabilidades e imputar essas responsabilidades para essas pessoas que deixaram isso acontecer. A CESAI, a Secretaria da Escola Saúde Indígena, gasta milhões por ano de frete de aeronaves, sendo que nós temos aeronaves paradas da FUNAI. Então, o que mostra? As instituições no Brasil não se falavam e além de não se falar, não havia nenhuma preocupação com o índio no Brasil. Então, os aviões servem para transportar médicos, enfermeiros, agentes de saneamento, o pessoal da área de endemias e também para levar carga, levar vacina, levar o material para assistência, medicação. E esse custo é muito elevado. Quando você olha para uma aeronave dessa e vê que o dano ao erário, você percebe que existem um pagamento de milhões. Você vai para um somatório, você vê que realmente é um descaso, pessoas lucram com isso e nós vamos atrás de todos eles. Obrigado.